Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O Internacional acabou tomando uma decisão recentemente definiu qual a situação em uma possível venda de Maurício pelo time. Atualmente a situação financeira colorada é bastante complicada, fazendo com que a diretoria não descarte a venda de alguns ativos caso isso ajude a cumprir com o objetivo de deixar as contas no azul até o final do ano. Além disso, parece, inclusive, que os dirigentes colorados precisarão efetivar vendas, mesmo que de atletas importantes, tendo em vista que a meta orçamentária é de arrecadar 135 milhões de reais vendendo jogadores somente neste ano. Com isso, os mais jovens e promissores acabam entrando na linha de ação de outros clubes e começam a ser especulados de saída. Como é o caso de Maurício, que desde o começo da janela vem sendo apontado como alvo do Red Bull Bragantino, inclusive com desdobramentos recentes indicando que o time paulista voltou com uma nova proposta para o Internacional, buscando o acerto e contratação do craque. No entanto, parece que nada avançou a ponto de ser um negócio viável. Isso pode ser visto nas palavras de William Thomas, executivo de futebol do Inter, que fica à frente do departamento de futebol do time. O dirigente deu entrevista após a partida contra o CSA, onde negou que haja qualquer movimentação acontecendo para a saída do meia. Não há proposta e não há negociação. Maurício fica, cravou. William Thomas ainda explicou as tomadas de decisão na janela. Nós temos nossas estratégias de mercado, e elas seguem uma linha de responsabilidade financeira do clube. O Inter não vai comprometer seu futuro. Não podemos denegrir as escolhas que o clube fez a reforços de times pequenos. A gente sabe que eles podem chegar e agregar para a equipe, disse. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.